Olá, fortalecer a educação ambiental nas escolas e despertar o envolvimento dos estudantes com as questões socioambientais. Esse é o objetivo da quarta conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, marcada para o mês de novembro aqui em Brasília. Mas até lá, há muito o que fazer. No NBR Entrevista, vamos conversar com José Vicente de Freitas, coordenador geral de educação ambiental do Ministério da Educação. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer estar aqui para poder falar da quarta conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A escola é um ambiente apropriado para a gente tratar questões ambientais? É indispensável. Eu acho que falar de mudança de paradigma ou de modelo civilizatório tem a ver com novas habilidades, novos comportamentos, novas atitudes, novas formas do indivíduo se relacionar com o meio ambiente e entre si também. E o espaço fundamental para você gerar esses valores, esses comportamentos, essas atitudes, é justamente o espaço da escola. E é justamente nesse espaço da escola que nós queremos continuar promovendo esse debate em torno dos temas socioambientais. E a educação ambiental é uma ferramenta fundamental para que esse debate aconteça e esse debate aconteça com qualidade. E ele envolva não só os alunos, ele envolva a comunidade escolar como um todo e, se possível, quem sabe até o entorno da própria comunidade. E a gente já vem construindo uma história interessante com esse processo que começa lá em 2003 e agora em 2013 já há 10 anos de experiência. E ao longo desses 10 anos, três conferências nacionais efetivamente ocorridas, uma internacional. Nós já exportamos essa metodologia para o exterior. Em 2010, realizamos uma versão internacional dessa conferência, contando com a presença de quase 60 países aqui no Brasil. E agora estamos indo para a quarta e com essa possibilidade de animar os processos de educação ambiental também nas escolas. Ou seja, plantar essa semente desde cedo ajuda a formar um cidadão mais consciente no futuro? Aliás, a ideia justamente é essa. É por meio desses processos pedagógicos em educação ambiental, centrado num tema, porque toda conferência é em torno de um tema específico, a ideia é que a gente possa estar promovendo justamente a cidadania socioambiental. Ou seja, na escola e a partir da escola. A escola ser um grande foco de discussão, mas que ela possa se estender também para o contexto comunitário como um todo. É essa semente que a gente quer fazer com que ela fique na escola participando efetivamente do processo político-pedagógico de cada uma das unidades escolares. Bom, essa é a quarta edição da conferência, né? Quais são as novidades para a edição deste ano? Olha, a novidade deste ano é a seguinte, este ano tem um tema específico. A chamada que nós estamos fazendo em torno da quarta conferência é vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. Então, uma novidade é o tema. E esse tema foi escolhido por uma questão estratégica, porque quando você tenta responder o que é uma escola sustentável, é claro que de uma forma imediata vem a ideia de escola sustentável se faz com a promoção da sustentabilidade socioambiental. Mas não é só isso, porque escola sustentável é aquela que também promove a adoção de nova e promoção de novos valores, é aquela que promove a inclusão, é aquela que promove a diversidade, é aquela que promove a saúde dos seus alunos. Então, é um conjunto de questões que podem ser promovidas a partir desse tema, inclusive as questões também de natureza, mais especificamente socioambiental. E a gente já tem essa realidade aqui no Brasil, em algumas escolas? Olha, se tem uma coisa que é muito interessante, nós estamos já há alguns anos desenvolvendo e concebendo esse tema de escolas sustentáveis e definimos algumas características que definem uma escola sustentável, mas quando você vai para a ponta, você vai para a realidade, você encontra escolas que avançaram muito mais daquilo que nós conseguimos pensar e conceber. Nós temos exemplos maravilhosos, nós temos, por exemplo, nós temos no município de Joinville, em Santa Catarina, uma escola infantil, o Centro de Educação Infantil Raio de Sol, que ela consegue já introduzir permanentemente no seu cotidiano elementos para discutir questões socioambientais, que vai dar horta escolar à forma como os alunos efetivamente são educados e são direcionados para estabelecer relações uns com os outros. É um exemplo de escola sustentável que já está muito adiante daquilo que nós concebemos enquanto conceito. Perto de nós, aqui na cidade de Goiás Velho, temos também uma escola que promove essa ideia, que encarna esse espírito de escola sustentável, mas a partir do tema da diversidade. Então, você tem diferentes portas de entrada para discutir o tema da sustentabilidade. Pode ser por uma questão especificamente vinculada ao meio ambiente, como, por exemplo, o tratamento de resíduos sólidos dentro da escola, mas pode ser pelo tema da diversidade, pode ser pelo tema da violência, pode ser pelo tema do bullying, pode ser por diferentes questões. Então, a realidade, ela consegue ser muito mais virtuosa daquilo que nós já estamos concebendo. Mas a ideia é que esse processo no país, ele seja coordenado, ele seja sistemático, e que a gente possa estabelecer um pacto com os diferentes sistemas de ensino, para que, de forma combinada e articulada, a gente caminhe na direção de construir escolas sustentáveis que promovam a cultura da sustentabilidade. Porque é isso que vai gerar um outro modelo civilizatório no país. Bom, três conferências realizadas, né? Que balanço é possível fazer? O que já se avançou de lá para cá? Olha, a Política Nacional de Educação Ambiental coloca um enorme compromisso nas nossas mãos. Ela diz o seguinte, é compromisso do Ministério da Educação promover a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino. O que significa um compromisso de pensar como é que a gente faz isso desde a escola infantil até o ensino superior, que é um universo gigantesco. A conferência é a nossa ação que tem maior escala. Então, ao longo dessas três edições, nós já alcançamos um conjunto de 15 milhões de alunos envolvidos nesse processo, aproximadamente 4 mil municípios e um número bastante grande de escolas. Então, o saldo é bastante positivo. E o Brasil, inclusive, pode dizer para o exterior e pode dizer para os compromissos que ele firmou, o país, sim, apesar de ainda ter muito a fazer, está respondendo a seu compromisso de promover a cidadania socioambiental no espaço da escola. Bom, a conferência é só em novembro, né? Parece que está longe, mas até lá tem muito trabalho pela frente, né? É, porque essa conferência é organizada em etapas, que começam no âmbito da escola. Então, a primeira etapa é o estímulo para que as escolas desenvolvam conferências no âmbito do espaço escolar. Depois, você tem a possibilidade de fazer conferência no nível regional, até chegar a uma etapa estadual, e que vai culminar com a realização da etapa nacional que vai acontecer aqui em Brasília no final do mês de novembro. Bom, e como é que é essa conferência, né? Os alunos apresentam projetos, eles querem implantar novas ideias na escola. Como é que é isso? Então, você anteriormente tinha perguntado qual eram as novidades dessa edição. Uma é a questão temática e a segunda é a forma como nós estamos propondo. Porque nas edições anteriores, o processo das conferências levava os alunos a definirem responsabilidades. Eles estavam dizendo para o país quais eram os compromissos que eles estavam assumindo com o país para melhorar a qualidade ambiental, para melhorar a qualidade de vida e para construir uma outra sociedade, construir uma carta das responsabilidades. Nessa edição, nós estamos propondo algo mais ousado. Nós estamos propondo à escola. Vamos pensar um processo de intervenção na própria escola que ajude a escola a construir essa transição de uma escola tradicional para uma escola sustentável, em qualquer uma das dimensões que a gente entenda que é indispensável para tornar essa escola sustentável. A dimensão do espaço físico, a dimensão da gestão ou a dimensão do currículo. Então, nós estamos propondo se aproprindo do conceito de escola sustentável, pense em um projeto de intervenção e execute esse projeto de intervenção, que nesse processo a gente já vai estar ajudando a escola a se transformar em uma escola sustentável. Quantas escolas devem participar dessa quarta edição? Qual é a previsão de vocês? Olha, a quarta conferência, ela trabalha com um recorte específico. Nós trabalhamos... A proposta é nós trabalharmos com alunos que estão entre o sexto ao nono ano, alunos de 11 a 14 anos. E se nós fizermos... E com esse recorte, esse recorte representa um total de 72.498 escolas no país. Obviamente que esse processo, ele não é obrigatório, né? A gente estimula que as escolas possam aderir a esse processo. A nossa meta é alcançar 30% desse número. Se nós atingirmos aí em torno de 20, 21 mil escolas, já vamos estar muito satisfeitos, porque esse processo, posteriormente, ele se multiplica, ele se enraiza. Ou seja, os alunos, eles mantêm por meio de uma comissão que a gente estimula a criação dessa comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. A gente se esforça para que essa comissão, para além da conferência, ela possa animar outros processos e outros debates na escola. Tem continuidade, né? Tem continuidade. Então, ela vai ganhando mais espaço, ela vai se capilarizando. É essa a ideia. E como é que tem sido o envolvimento dos alunos, das escolas, dos professores? O que a experiência tem mostrado? Olha, tem mostrado que é engraçado. Tem uma história muito interessante dessas conferências. Nós nos damos conta que é possível avaliar muito positivamente esse processo, porque hoje nós temos no processo de gestão, nos municípios, nos estados e no governo federal, na nossa própria equipe, nós tivemos pessoas que participaram lá da primeira conferência em 2003, como alunos se envolveram nesse processo e que hoje estão na condição de gestores. Isso se multiplica pelo país afora. Então, realmente, você criar espaços para que esse estímulo aconteça, esse envolvimento aconteça e para que os alunos e a comunidade escolar possam se apropriar, é fundamental para que a gente possa dar uma guinada no sentido daquela sociedade que a gente quer construir, que é uma sociedade de direitos, mas ao mesmo tempo ambientalmente justa e sustentável. É isso que a gente está buscando. Bom, e essa conferência é aberta para escolas públicas e privadas? Ela é aberta para todas as escolas que estão dentro desse recorte que a gente faz. Então, escolas que tenham pelo menos uma série do sexto ao nono ano e que envolvam alunos de 11 a 14, né? Então, sejam elas públicas ou privadas, elas podem participar desse processo. E qual é o passo a passo, né? Preciso se inscrever no site do MEC, como é que é? Então, olha, por falar nisso, a gente está indicando lá no portal do MEC, lá no portal, quem entrar no portal do MEC vai encontrar lá no portal do MEC um banner específico que remete para o site da nossa conferência. Ali tem um conjunto de todas as informações necessárias para que uma escola possa participar efetivamente desse processo. Os livros de aporte para as escolas realizarem a conferência, que é um kit de publicações, todos eles foram digitalizados e pendurados lá na biblioteca do nosso site. Então, as escolas podem ir lá, baixar esses documentos e ter informação à vontade para realizar a conferência. O passo a passo, como se realiza cada uma das etapas dessa conferência, esse passo a passo também está disponível não só em versão digital, mas tem um vídeo muito bacana com uma linguagem moderna que explica para a escola como a conferência funciona e como ela pode ser desenvolvida no âmbito da escola. O banco específico de cadastro das escolas, depois que elas realizarem a sua conferência nas escolas também está disponível no nosso portal. Então, todas as informações necessárias estão lá. Para além disso, nós estamos, para além das informações que nós disponibilizamos no nosso site, nós estamos presentes no Facebook, estamos presentes no YouTube e temos uma equipe técnica lá muito bacana, muito preparada para prestar todo tipo de informação. Então, seja por e-mail, por telefone, por Facebook, por portal, acessem, busquem informação e venham conosco participar desse processo. E ainda dá tempo, né? Claro, nós estamos iniciando o processo que ele culmina só lá em novembro, então o ano letivo está começando agora, então dá tempo para as escolas se informarem, se apropriarem de todos os requisitos necessários e desenvolver esse processo. Vamos fazer dessa quarta conferência uma grande festa. Uma festa em nome da sustentabilidade da sociedade que a gente está querendo construir. É isso que a gente está querendo. Para ficar de fora, né? Com certeza. Então, faça um convite para as escolas e para os professores e alunos. Bom, então, todas as escolas presentes no território nacional, que trabalham do sexto ao nono ano, para participarem desse processo, porque é através da animação desse processo, é através da construção da cidadania socioambiental, que nós vamos ter a capacidade de ajudar a construir um país mais sustentável, um planeta mais sustentável, um país de direitos ambientalmente injusto, onde todo mundo possa ter efetivamente oportunidades. Venham conosco, venham participar desse processo. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigada. Outras informações, então, na página do Ministério da Educação. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.